Amiga, amigo ouvinte, que, servindo aos mais necessitados com amor e alegria, você vive em comunhão com Jesus e o Pai, comunicando vida ao mundo. Nos Evangelhos, encontramos várias parábolas atribuídas a Jesus, colhidas na tradição das primeiras comunidades que buscaram reter a memória de seus ensinamentos. Hoje, na leitura diária do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 7 a 10, temos a narrativa de uma parábola exclusiva deste evangelista. Nesta parábola, o ouvinte ou leitor é convidado a participar como se fosse um personagem da narrativa. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta do campo lhe dirá, vem logo para a mesa? Não dirá ao contrário, prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia mandado? A partir das três interrogações feitas na parábola, o ouvinte ou leitor se coloca na condição de um proprietário rural que explora seu servo ou assalariado, e vai concluir que não há nada a agradecer ao servo que cumpriu seu papel social de escravo. Esta situação é uma realidade comum nas sociedades estruturadas em um mecanismo de enriquecimento de alguns a partir da exploração dos trabalhadores empobrecidos que produzem os bens e riquezas. Uma aplicação desta parábola seria a sua transferência para a relação entre Deus e os discípulos, em tudo, obedientes. Isto se faria com certo constrangimento, pois a comparação seria feita com um dono prepotente e um escravo humilhado. A realidade de Jesus é bem diferente deste dono. Sua vida, na plenitude do amor, foi toda dedicada ao serviço aos pobres e excluídos, culminando com o lava-pés dos discípulos na última ceia, seguindo-se sua afirmação. Não vos chamo servos, mas amigos. Jesus, ao se fazer servo, se torna um exemplo que deve remover de seus discípulos qualquer pretensão de assumir a postura de um Senhor. Deus, como Senhor, não nos humilha, mas com o seu dom do amor, nos leva à humildade, que significa o despojamento de todo poder na partilha e comunhão de vida com o próximo. Jesus nos convida à adesão ao projeto do Pai, assumindo o serviço aos irmãos com todo amor e de maneira humilde e desinteressada. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. O oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar a sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou o apóstolo Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs Paulinas. 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 Irmãs Paulinas.